A sala onde o Artigas dava aula para nós, no dia da primeira aula, ficou lotadíssima. Gente de fora olhando pela janela, porque não havia mais lugar para ficar, não só nas pranchetas, mas mesmo de pé no fundo, etc. E ele falou assim, vamos falar sobre a cozinha na Casa Brasileira. O título, quando ele falou título, foi um banho, mas cozinha e artigas, com toda essa importância, mas aí ele deu aquilo que a arquitetura está presente também nos detalhes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí